A minha Porsche tá parando toda onde eu passo E elas comigo, tá querendo colar do meu lado Se tá pousada no meu olho, duzentos mil maciçado Vem conhecer meu mundo louco, faço dinheiro onde eu passo Faço como ela de quatro, tipo fazer um milhão muito fácil Tá pensando se viajar comigo, ou pra milão sem saber fuzurar Eu não reclamo da vida que eu vivo, porque sei que vários sonhos aí ter E tem carro, uma mansão cara, e no contato várias bebês Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, suba Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, suba Herói de Aldemar, peguei nóis para tudo aonde passe Sorrisão no rosto, fazendo fumaça Incomodando aqueles que só quer fazer trapace Tá com pão nas pute, elas vem de graça Semana maluca, não sei mais o que eu faço Eu pego meu carro e loto de puta de outro estado Fazendo fumaça, faço dinheiro fácil Sei que tua revolta é porque eu tô milionário Olha esse foguete, BMW na minha mão Vou sem capacete, Gabi toca o foguetão Eu já marquei com ela, vai mamar no navão De vestido encolado, tá com mó bundão Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, suba Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, suba Diretamente! SE TOIT ZLOAD FAC SE TOIT ZLOAD FAC SE TOIT ZLOAD FAC